E hoje eu queria mostrar pra você mais um projeto de um som profissional para a residência. Sim, som para os exigentes. Quero ver como tá ficando? Então vem comigo! E aí gente, menina genki? Sou o Atsushi Abe, um velhinho apaixonado por tecnologia e audiovisual desde sempre. Um felizardo por fazer do meu trabalho um grande hobby, ou vice-versa, do meu hobby o meu grande trabalho. E hoje estamos às voltas aqui com um projeto para ser entregue ao seu Mário Quindio. É, ele que é cantor e também toca sanchim, ele é músico. Sanchim são aquelas violas, parece uma viola de três cordinhas, pequenininha assim, parece mais um bandolim que é tocado pelos okinawanas. E ele pediu um projeto bastante interessante. Ele ganhou da sua filha, ou dos seus filhos, essa mesa aqui, ó. Pra ser sincero, eu nunca tinha testado uma mesa dessa marca. O Neal, é acho que assim que se pronuncia, né? O Neal. Uma mesa bastante simples, não tem efeito, não tem aquelas frescuras todas. É apenas uma mesa, simplesmente uma mesa de 12 canais e ela não tem entrada XLR, nem saída XLR. É tudo P10, né? Então, não tem nada de balanceado nessa mesa aqui, tá? Então, temos aqui apenas um reforço dos graves aqui, que é uma coisa a mais que tem comparado com as mesas de entrada, né? E eu acredito que essa mesa também seja de entrada dessa marca. Não conheço, dizem que tem também caixas acústicas dessa marca, mas eu nunca, realmente, nunca testei nada dessa marca. Então, pra mim, tá sendo uma novidade, tá bom? Então, tá aqui a mesa. E, começando os testes, eu me deparei com alguns probleminhas, né? Porque ele escolheu a caixa da Yamaha, a DBR10, como no outro projeto, né? Ele gostou bastante. Porém, os microfones, ele, ao invés do Kadoshi, ele preferiu pegar aqui o Shuri SM58. O lendário SM58 da Shuri, né? Que já tá em linha de produção, eu acho que já há mais de 50 anos, né? E, ah, e os cabeamentos, né? Os cabeamentos aqui, mandei fazer tudo de primeira linha aqui, com conectores Neutric para o lado do XLR e Anfenol para todos os conectores P10, ok? Temos também a conexão que ele vai fazer lá com o computador dele, com dois P10 Anfenol de um lado. E, também, desse lado aqui, um conector P2 da marca Anfenol, tá bom? E, o que mais que temos aqui? Ah, os P10 P10. Por que P10 P10? Porque a mesa é... A saída da mesa é P10, não é XLR. Então, eu pedi para confeccionar também os cabos de boa qualidade. Fui aí que começaram os meus problemas para interligar com a caixa. A caixa Yamaha DBR10, ela também tem entradas combo, né? Entrada XLR que serve também P10. Falei, tudo bem, então eu mando fazer um P10 P10 e tá tudo certo, né? Fui aí que me enganei. Quando eu ligo essa mesa direto com esse P10 P10, ele me apresenta um ruído, um ruído constante. Em vez de explicar, eu vou mostrar. Ó, na caixa eu vou espetar, então, o P10, ok? E aqui eu vou ligar a saída Master. Agora, eu vou aumentar o volume aqui da nossa caixa DBR10. E olha só, não sei se vocês vão conseguir escutar, mas olha só o ruído que me apareceu. Vou colocar aqui o microfone aqui perto para vocês sentirem o ruído. Acho que dá para ouvir o ruído, né? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça foi que talvez, então, os cabos confeccionados aqui, que é um cabo simples, cabo mono, esteja, então, dando problema porque talvez seja um P10 balanceado aqui, né? Aí a primeira providência que eu fiz foi pegar, deixa eu enrolar esse cabo aqui, porque esses cabos são os novos que eu mandei providenciar. E eu peguei um cabo P10, P10 que eu tenho aqui, que é balanceado. Olha só, eu tenho três partes metálicas, duas rodelinhas de plástico aqui, e por dentro, eu já chequei, ele é balanceado dos dois lados, né? O cabo também, são dois núcleos que ele tem, mais a malha. Então, é um cabo balanceado. Está aqui, espetei ele aqui e espeto ele aqui. E agora, eu erguendo o volume, olha só. Dá para ouvir? Vou abaixar o volume. Vamos ver se... Onde está o volume? Olha aqui. Vou erguer o volume. Bom, primeira tentativa frustrada, né? Não é o problema de ser P10 balanceado. E vamos experimentar um P10 desse lado e XLR do outro, né? XLR de um lado e um P10 balanceado do outro lado, tá? Aí, o que aconteceu, eu espeto aqui, espeto desse lado e vamos erguer o volume. Mesma coisa. Que chato isso, não? Terceiro cabo sem nenhuma solução. Eu experimentei também pegar um cabo P10 RCA. Liguei aqui no Master. E o outro lado, RCA, eu liguei aqui na entrada RCA. Porque esse cara aceita também, né? Então, eu falei, agora deve funcionar. E eu coloquei aqui e, para minha surpresa, olha só o ronco novamente. Baixei o volume. Aumentei o volume. É, realmente muito chato isso, o que está acontecendo. Aí, eu peguei mais um cabo meu. Dessa vez, RCA, RCA. Eu peguei aqui o cabo, peguei aqui do Output Rack, Rack Output. E conectei aqui no nosso amigo que tem a entrada aqui da RCA. E, para minha surpresa, o ruído até aumentou. É um ruído constante que vem da mesa para cá. Aí, então, as possibilidades estavam se esgotando, né? Aí, que me ocorreu de usar um Direct Box. O Direct Box, geralmente, é utilizado para instrumentos que utilizam a saída P10. Então, você espeta o instrumento aqui. E, desse lado aqui, nós temos saída XLR e a gente entra direto numa mesa, né? Numa mesa que tenha XLR para a gente ter o controle dos equipamentos, dos instrumentos musicais, tá? Eu utilizei até o primeiro cabo que eu tinha testado, que deu ruído. Olha aqui, é o mesmo cabo. E eu conectei aqui, então, na entrada do Direct Box. E eu liguei aqui na saída Master da mesa. E o outro lado? E o outro lado, agora eu vou precisar de um XLR, né? Um XLR, eu peguei um XLR improvisado aqui, um XLR vermelho. Porque o XLR não estava no projeto, visto que a mesa não comporta nenhum cabo XLR. Aí, então, peguei da saída XLR e conectei aqui. Na entrada da nossa mesinha. E olha só o que aconteceu. Eu erguendo o volume. Está no máximo o volume. Diminuiu o volume. Está no máximo o volume. Quase não tem ruído nenhum. Nem aquele chiado de fundo, não tem. Parou tudo. Aí, então, falei. Bom, vamos entregar o produto dessa forma, então. Porque já testamos de tudo aqui. E não conseguimos conectar os dois equipamentos. Sem ter aquele ruído, né? Inconveniente, né? Persistente. E que, realmente, com essa passagem pelo Direct Box, ele acabou solucionando o problema. O Direct Box é um equipamento que isola a entrada da saída. Através de um transformador que ele tem aqui dentro, né? Então, vamos tentar entregar o produto assim para o cliente. Amanhã a gente explica para ele o que está ocorrendo e como nós solucionamos esse problema. Tá bom? Lembrando que a mesa é dele. Essa mesa é dele. Essa mesa ele ganhou, né? Dos filhos. No dia dos pais. E ele ficou todo empolgado, né? Então, resolveu colocar tudo novo, né? Colocar microfones. Colocar ali caixas acústicas. Caixas acústicas? Não. Caixa acústica. A Yamaha. E tudo mais. Então, eu peguei esse outro Direct Box aqui. E então, eu estou pegando esse cabo aqui. Que é o mesmo cabo que eu mandei confeccionar. Que é o P10-P10. Eu estou ligando aqui agora no canal esquerdo. E eu vou pegar mais um cabo XLR. Também vermelho. Depois a gente providencia um pretinho mais bonitinho para ele. Só para teste. E vou conectar então aqui na saída desse segundo Direct Box. E nós vamos ter as duas saídas LR. Para ser conectado aqui no canal 1 daí, né? Vamos virar ele aqui. Mostrar para vocês. Tem o Line 1 e o Line 2. A chavinha aqui em cima, ele pode ser para microfone ou para Line. Então, eu vou baixar o microfone que é para Line. E vou aumentar o volume do canal 1 também. E verificar se há ruído ou não. Olha só. Estou aumentando o volume. E nada do ruído, né? Agora, não tem ruído porque ele não está funcionando ou ele solucionou o problema? Já, já vamos verificar isso. E vamos colocar o microfone. Microfone Shure SM58. Grande guerreiro. Cabo especialmente confeccionado. E vamos abrir o volume do microfone agora para ver se ele funciona. Vamos lá ver? Alô, alô, alô. A, 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 a. Ei, ei, ei. São, são. Funcionou. Funcionou e sem nenhum ruído. Os problemas solucionados. E vamos levar, então. Por isso, eu gosto de testarem, né? Num laboratório. Em casa, no estúdio. Onde quer que seja. Por quê? Porque eu gosto de ter já a solução, né? Dos problemas. Já levar o projeto todo testado e funcionando para a casa do cliente. Chegando lá, a gente instala e, se der tudo certo, eu acredito que vai dar, né? Então, a visita não se demora tanto, né? A gente já instala, já regula e já deixa o cliente feliz. Ele também deve estar ansioso, né? Então, vamos lá, na casa dele, instalar esse equipamento. Até amanhã. E hoje nós estamos aqui na casa da Suzy e do Mário. Mário Quindio. E viemos aqui trazer, né? Todos esses equipamentos que ele encomendou aí para fazer uma sonorização profissional na casa dele, né? E hoje ele tem aqui a sonorização, né? Que ele cultiva até os dias de hoje. São coisas boas que ele tem aqui também. Coisas que ele trouxe até do Nihon, né? Esse Pioneer aqui é japonês, né? Esse Pioneer japonês. Que ele toca CD, MD. Ele é um micro-system, né? E tem essas duas caixas aqui muito boas. Que estão funcionando ainda. Ele quer manter uma parte aqui, né? Tem essa outra parte aqui, que é um amplificador, né? Onde ele junta também a saída desse receiver e joga aqui no amplificador para sair nessas caixas maiores que estão aqui do lado. E esse computador aqui, ele utiliza, sabe para quê? Para fazer gravações de CD para levar para o Karaokê Taikai. Concursos de karaokê que ele gosta de participar. E depois ele vai tocar um shamisen, um sanchin, né? Um instrumento okinawano aqui para a gente aqui também. Então, aqui agora nós vamos começar a desmontar e a gente vai tentar colocar o equipamento novo e ver o que ele vai querer manter daqui para poder conjugar em cima do equipamento novo. É isso aí. Bora começar a instalar. Vamos abrir, então, primeiro a caixa Yamaha DBR10, né? Que ele encomendou. E está aqui a caixa. A loja é que embalou de ponta cabeça, tá? Então, eu não tenho culpa. Ela vai sair de ponta cabeça aqui. Mas, não tem problema nenhum. Olha só que caixa bonita, Valencia. Nossa, bonita, hein? Né? Caixa profissional da Yamaha. Esse é o de 10 polegadas. Lá embaixo tem o manual de instruções, se você precisar. O cabo de energia. É a única coisa que vem junto com a caixa, tá? Vamos desembalar também os microfones para ver se não está faltando nada. Microfone SM58, que o senhor pediu aqui, ó. Né? Da Shuri. Muito importante essa informação que tem aqui, né? Da importadora e tudo mais. Que mostra que é original. É, que mostra que é original. E muitos, você acredita que falsifica até essa etiqueta? Certo. Então, vou mostrar para o senhor aí até um truque que a gente... Sabe se ele é original ou não? Tira essa bola aqui, ó. Só a bola. Não precisa tirar a cápsula, tá? Tira só a bola aqui, assim, ó. É. Isso aqui é um segredo, tá? Ó. Aqui. Tá vendo que ele tem um molejo? Olha só. Ó. Ah, é. Ele abaixa. Né? Esse molejo aqui, ele serve para absorver os choques que você dá no microfone. Não tem aqueles microfones que você pega aqui, assim, e fica no som. Blá, 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 blá. Então, você bate assim, fica... Então, isso daqui é para absorver esses choques aí. Os choques mecânicos, né? Então, ele tem esse molejo aqui, ó. Ó. Ah, é. Olha que legal, né? Por isso que é caro, né? É. Então, o Shuri original, ele tem isso. De repente, se você entrar lá no AliExpress, entrar ali no Mercado Livre, pode ser que encontre microfones até pela metade do preço. E escrito Shuri SM58, igualzinho isso aqui. Só que... Falsificado. É falsificado, né? Então, tá aqui um Shuri original. Original. Vai ter que treinar bastante agora, né? Poxa, agora dá para treinar, hein? É, 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 é. Então, junto com ele, vem aqui, tá? É. Se você quiser prender os cabos depois. O cabo não vem e eles mandam o prendedor de cabo. Estranho, né? Aí, se você quiser colocar no pedestal, dá para colocar também, tá? E se quiser levar para lá, para cá, tem aqui o... Ah, o protetor. O saquinho dele aqui também, tá? Então, tá aqui um dos microfones Shuri. Que nós vamos usar aqui. E nós temos também aqui, mais um. Que você pediu dois, né? Dois. Então, tá igualzinho. Igualmente embalado aqui. Dois microfones. Os acessórios estão aqui dentro, tá? Esses microfones aqui, só dando apenas mais uma observação nela. É, eu gosto muito desses microfones também, porque ela é um microfone que a gente chama de dinâmico cardioide. O que que quer dizer isso, né? Que ele capta mais o som que vem de frente com ela, né? Ela meio que rejeita os sons que vêm do lado. Então, assim, se você estiver gravando, por exemplo, né? Ele é um microfone bastante apropriado, porque ele vai captar mais a sua voz, porque ele está direcionado com a sua boca. E rejeitando, por exemplo, o cantar desses passarinhos que você está escutando lá. É, tem muito passarinho. Tem muito passarinho. Agora, de repente, se você estiver gravando alguma coisa, assim, de natureza e tal, é bom microfones que são mais, né? Abertos, né? Assim, ele capta. Não sei se esse daqui está captando o microfone do passarinho, mas, né? Então, assim, eu já acho legal, né? Ter esse complemento, né? Do ambiente onde você está. Mas no caso de gravação, não. Você está querendo, né? É apenas a sua voz. Então, ele é mais direcional. Então, sempre usar o microfone reto com a boca, assim, né? Entendi. Até aqui, assim, mais ou menos, ele é aceitável. Agora, mudou assim, já não entra quase nada. Tá bom? Entendi. Então, microfone Shuri Beta 58 está aqui. Agora, esse passarinho não vai mais atrapalhar. Não, não vai, não. Aqui tem bastante passarinho. E essa mesa aqui é a mesa que você ganhou dos seus filhos, é isso? É. Né? Foi dia dos pais? É. Tudo mesmo. Aí, despertou, né? A vontade de completar aí, né? Completar tudo. Todo o arsenal aí. E ele ganhou aqui dos filhos, então, aqui, essa mesa da marca O'Neill. O'MX10, de 10 canais, né? Uma mesa... Eu não conhecia essa marca, sabia? É. Eu não conhecia essa marca. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar, mas nunca peguei para ligar, testar essas coisas. Foi a primeira vez que eu liguei lá no estúdio em casa, né? Ele... Eu consegui fazer funcionar com a caixa, né? Só que com alguns detalhes que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Tá, tá. Tá bom? Então, tá aqui a mesa que ele vai utilizar. E mais os cabos, né? Os cabos, muita gente não dá muita atenção para os cabos, mas o cabo, ele é muito, muito importante, né? Então, a gente manda sempre fazer com cabos de boa qualidade e conectores de boa qualidade. Eu gosto muito dessa marca chamada Anfenol aqui, para esse tipo de conector. E também a marca, isso aqui também é Anfenol, né? Você falou que queria sair do computador e ligar lá, né? Então, tá aqui também. E esses cabos também, P10, P10, para ligar da mesa para a caixa. E esse daqui para ligar os microfones, Shure. Esse daqui já é da marca Neutrik e desse lado, Anfenol, né? Então, tá aqui os cabos e agora, então, vamos montar para ver se funciona tudo isso. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, mesa está em 110, caixa está em 110, vamos ligar ele aqui. E só está ligado, por enquanto, da mesa para cá, através de P10. Porque essa mesa aqui não trabalha com aquele XLR, que é o padrão hoje para áudio. Ele trabalha com P10. Então, peguei P10 e caixa aceita tanto o P10 como o XLR. Então, coloquei em P10, já que está saindo o P10 de lá. Só que a gente encontrou um probleminha nele. Você liga a caixa, vamos erguer o volume dele. Olha só o que acontece. Está ouvindo? Ele tem essa incompatibilidade. Aí eu fiz vários, vários, vários testes. Eu troquei esse cabo aqui por P10, por XLR. Eu troquei RCA por RCA, P10 por RCA. Fiz vários testes, né? E todos eles apresentam esse ruído. A única forma de não ter esse ruído é converter esse P10 para XLR. Ou seja, esse cara aqui, ó. Então, ele entra P10 aqui, que é esse padrão, e sai XLR, que é o padrão da caixa. Então, dessa forma, a gente conseguiu suprimir esse ruído. Então, eu já trouxe essa caixinha aqui. Vamos ligar o L aqui. Vamos pegar outro aqui e ligar o R. E colocar um cabo XLR nele. Está conectado. Certo? L e R. Agora, vamos erguer o volume dele. Olha. Zerou. Né? Então, é... É alguma incompatibilidade entre os sistemas, né? Talvez esse daqui use um aterramento diferente daquele e tal. E o que esse cara faz? Ele isola, né? Ele tem dois... É um transformador dentro, na realidade, né? Então, ele tem a bobina primária, tem a bobina secundária, né? Que isola os dois lados. Isso aqui é a mesma coisa que você utiliza. Não sei se o seu... Sanchin tem aquele... Capitador? Não, não tem, né? Não tem. Tem uns que tem aquele plug que sai, em vez de colocar microfone, coloca com captador, né? Isso aqui é a mesma coisa. A gente chama de direct box. A gente coloca o Sanchin nele e de lá a gente leva para a mesa de som. É igualzinho. Quer dizer, igualzinho. É ele. É essa caixinha que eu utilizo para fazer o trabalho, assim, nos grandes eventos lá em cima de palco e tudo. Tá? Então, está aí ligado. Por enquanto, está muito bem, sem nenhum ruído. E vamos tentar ligar aqui, então, o primeiro microfone nele aqui. Microfone eu comprei cabo de 5 metros, tá? Vamos ver se funciona. A, 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 E, 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 2, som. Lolo, lo, lo, lo. A, E, A, E. E aqui a gente tem o controle de todo ele, né? Grave, médio, agudo. Se quiser engrossar a voz, a gente engrossa aqui. A, 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 A. Se quiser deixar mais leve, a gente deixa para a esquerda aqui. E, E, A, som. Esse daqui é o médio dele, né? Eu não gosto muito de, A, 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 senão fica som de lata, né? Então, tira um pouquinho. E esse daqui dá o brilho, né? É o agudo, né? Aí começa a pitar muito também. Tira, fica abafado. Então, deixa aqui um trisquinho para quase 13 horas, mais ou menos, olhando de cima. E já fica mais ou menos certo. A, E, 2, 2, 2. E esse daqui é uma mesa simples, mas ele tem aqui, ele chama Turbo Loud. É, Loud, né? Que é aquele sistema que geralmente tem em micro-systems também. Que ele reforça um pouquinho os graves e agudos para ficar um som mais encorpado, gostoso de ouvir. Principalmente quando toca música, né? Então, ele está regulado com esse cara apertado. Ou seja, ele está com loudness, né? Se eu solto ele, ele vai ficar um som mais leve, tá? Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. A, A, som, som. Está mais levinho, né? Ei, ei. Apertei. Ei, ei. 2, 2. Ele fica mais encorpadinho. Tá? Vamos ligar o segundo microfone? Vamos ver se tudo funciona? Isso aqui é tudo para microfone, então? Cada fileira? Cada fileira aqui, você pode colocar um microfone. Mas, dá para colocar também os equipamentos que você vai ligar para tocar, né? Aí a diferença é que você vai colocar nessa segunda fileira aqui. A primeira fileira é tudo para microfone. A segunda fileira é para... Para... Coisas que tem alimentação, vamos dizer assim. Esse daqui tem alimentação? Ah, tem. Está ligado na tomada, né? Então, ele vai entrar onde? Vai entrar na segunda fileira. O computador, eu vou tocar. Ele está ligado na tomada? Está ligado na tomada. Então, na segunda fileira. E tem que seguir essa sequência? Isso. Só não pode ligar aonde está o microfone, ligar o outro. Tá bom? Não pode fazer aquilo. Aham. 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 Gravo aí. Gravo aí. Ei, ei. Ah, ah. Dois, dois, dois. Som, som. Esse mixer aqui, ele não tem aquele ganho, né? Aqui. Que geralmente a gente controla o ganho para depois regular o volume. É direto no volume. O ganho dele é automático. Por isso, ele tem dois conectores, né? Um para microfone e outro para linha. Qual que é a diferença? O microfone, ele manda uma voltagem muito pequenininha. Então, ele tem que entrar aqui para a mesa saber que ele tem que amplificar mais esse cara aí. Agora, esses equipamentos, computador, CD player, MD player, vídeo Q, ele já manda uma voltagem um pouquinho maior que o do microfone. Então, se colocar aqui na entrada do microfone, ele vai distorcer. Aham. Então, liga no de baixo. Aí a mesa já sabe que ele não precisa amplificar tanto, né? Aham. Sempre em baixo. Isso. Aí ele vai já estar adaptado para isso. Tá? Então, os dois microfones na parte de cima. E, E, A, som, som, ei. Então, os dois microfones funcionando. E, 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 A, som. Bom, depois você testa o microfone, né? Na sua voz, a gente regula direitinho na sua voz. E vamos prosseguir aqui, então, agora ligando as coisas aqui. Esse line aqui, ele é line in? Esse daqui? É. É line in aqui. In, né? Não é para não estar escrito nada aqui, né? É. Geralmente, nem escrito line in, line over. Isso. Ó, para você decorar, daqui para cá, ó, é tudo entrada. É tudo entrada. Daqui para cá é tudo entrada. Por isso que a gente fala mesa de 10 canais, ó. Tem 1, 2, 3, até o 10, né? Geralmente, assim, é ligado à nomenclatura, né? Ao nome, ao modelo da mesa. O MX10. Então, tem 10 canais. Tá? E daqui para cá, geralmente, é tudo saída, né? Que são as saídas master, que a gente chama, né? Que tudo que você der volume aqui, se eu não tiver ativado esse cara, ele não sai para essa saída aqui que está indo para a caixa. Então, é tudo in. Line in. Tá? Então, tudo que é line in e está esperando um line out de alguma coisa. Então, vamos ligar primeiro. O que você quer ligar primeiro aqui? O vídeo o quê? Esse daqui. O que você usa mais aí? Vídeo o quê? Vídeo o quê? Então, vamos ligar o vídeo o quê? Então, aqui é sempre P10. Que entra, né? Então, o que eu trouxe aqui? Mandei fazer aqui um cabo P10 para entrar na mesa. E um RCA. Que você já tinha falado que ia ligar o vídeo o quê, né? Então, vamos fazer já um RCA aqui. Tá? Então, aqui atrás também, eu tenho aqui, alt, né? Vídeo e alt do áudio. Então, eu ligo aqui. E aqui, ó. Essa mesa, ela não tem entrada estéreo. É tudo mono. Cada canalzinho disso aqui é mono. O estéreo ocupa dois canais. Então, eu vou matar... Cada equipamento estéreo, eu vou matar dois canais aqui. Tá? Então, geralmente, o lado vermelho é o lado direito. E o que não tem nada, ou o preto, é do lado esquerdo. Então, sempre olhando da frente, direito e esquerdo. Certo? Aí, a gente vai dar o volume neles aqui. Aqui, agora, o que você usa mais na sequência para ouvir? Seria esse cara aqui? CD. CD, né? Bom, aqui já ligamos, então, o CD Player e o MD Player, né? Produto japonês, saindo com RCA lá. E foi adaptado para P10 aqui, para entrar na mesa. Agora, o computador, a gente já trouxe aqui um cabo já que mandamos confeccionar. P2 numa ponta e P10 na outra. E vamos jogar ele para cá. P10, P10. Entrando na segunda linha. Ainda sobrou mais dois canais aqui. Vamos colocar o vídeo aqui na TV também, né? E vamos ligar o vídeo aqui, ver se ele funciona. Diferente, né? Não só o tamanho, mas assim, aqui tem três partes metálicas, aqui tem duas partes metálicas. Esse aqui é mono. Isso, esse aqui é mono. Esse aqui é estéreo. Então, na ponta desse daqui, ele tem um P2 que é estéreo. Aí, ele divide em dois monos. Por isso que ele entra aqui em dois canais. Ele está tocando aqui, ó. Os dois canais. Volta aqui. Volta aqui. Então, vamos lá. Quando vai ligar os equipamentos, né? Vamos supor que está tudo desligado, né? Vamos ligar o equipamento. Como é que a gente liga? Tudo que está ligado na entrada aqui, a gente liga primeiro. Então, vai usar o vídeo o quê? Vamos ligar o vídeo o quê? Vai usar o CD? Vamos ligar o CD. Vai usar o computador? Vamos ligar o computador. Né? São as três coisas que estão ligadas aqui. Microfone não é ligado na tomada, então tanto faz. Então, está ali, já ligado. Já está espetado. Tá? Então, quando vai ligar, sempre os equipamentos que vão tocar alguma coisa, liga primeiro. Energia. Liga primeiro, então, o equipamento, depois liga o... Isso. Depois liga a mesa. A mesa. E depois liga a caixa. Ah, tem que ser essa sequência. Isso, essa sequência. Por que tem que ser essa sequência? Porque a hora que você deixa a caixa ligada e vem aqui e liga a mesa, por exemplo, ele vai fazer pocket. Ah... E às vezes faz um pocket alto, sabe? E com isso daí vai desgastando. Né? Caixa, alto-falante, essas coisas. Então, sempre liga daqui, depois a mesa, aí depois a caixa. Tá? Na hora de desligar, é o contrário. De lá pra cá. Caixa pra cá. Isso. Porque se eu desligar aqui, vai fazer pocket aqui também. Né? Então. Então, vamos desligar. Desliga a caixa, desliga a mesa e desliga os equipamentos. Hum... É de lá pra cá, de cá pra lá. Hum... Entendeu. Tá bom? E agora... E agora... Ó... Cada equipamento tá ocupando dois canais. Dois canais. Tá? O canal 1 tá no microfone 1 ali. Canal 2 tá no microfone 2 ali. O canal 3 e 4 tá ligado o vídeo Q. Vídeo Q. Tá? Então, a gente até deixou num volume mais ou menos aqui de 3, né? E dá pra controlar com aquele controle que você mostrou naquela hora, né? Então, pode controlar por lá. Ou se quiser achar mais fácil, vim aqui também. Pode aumentar sempre os dois juntos. Né? Se aqui tiver no 4, aqui vai estar no 4 também. Se aqui tiver no 3, aqui vai estar no 3 também. Tá bom? Eu deixei mais ou menos tudo alinhado aqui pra ficar mais fácil. Tá tudo entre o 2 e o 4 aqui, ó. Tá? Esse daqui são os dois canais que tá vindo do CD player. Se você quiser tocar MD também, é a mesma saída. Então, vai tocar lá e o volume vai ser aqui. Certo. Eu acho que aí não tem volume, né? Tem volume também. Tem? Tem. Mas acho que é volume da caixa daí, né? Ah, é. Né? Isso aqui vai pro caixa. É. Como não tem, não vai interferir. Como não tem, não vai interferir. É, não vai interferir. Então, a saída dele aqui tá entrando aqui. Então, o volume dele tem que ser controlado aqui. Aham, entendeu. Tá? E esses dois aqui, tá vindo do computador. Né? No 7 e no 8. Se quiser depois colar uma etiqueta aqui assim, pra não esquecer também. E a cada dois aqui, escrever aqui. Tipo, vídeo Q, CD e computador, pode também. Esses efeitos é o quê que é esses efeitos? Esse efeito aqui, na realidade, ele não tem efeito interno. Eu tava explicando, né? Aquele negócio de reverb, essas coisas. Não tem. Mas, ele tem aqui, ó, efeito output e efeito input. Ou seja, a gente pode mandar ele pra um aparelho que faz o efeito, aí ele volta e a gente controla ele aqui. Tá? Mas no caso, não é o caso. Não tem... É. Ele não tá indo nem voltando de lugar nenhum. Então, não adianta mexer aqui que não vai. Aqui, muitas vezes, quando não é pra efeito, a gente pode ligar uma caixa, por exemplo, que tá indo pra um outro lugar. Geralmente, no palco, né? A gente quer um som diferente do que tá vindo pro salão. Muitas vezes, liga uma caixa aqui e a gente controla o volume dessa caixa por aqui, daí também. Ah, tá. Serve pras duas coisas. Que não é o caso também. É. Aí, não precisa nem mexer. Isso. Então, aqui tá tudo zero, aqui, ó. Tudo zero. Isso. E tá tudo certo. Aqui, é, assim, contando de cima pra baixo, é o agudo, médio e o grave, né? Então, aqui é a mesma coisa no microfone. Agudo, médio e grave. Todos os canais têm agudo, médio e grave, tá? Então, se achar que a música tá meio abafada, pode colocar um pouquinho de... Agudo. De agudo. Aí, se estiver muito irritante, volta um pouquinho. A parte do médio, aquela, é, som de lata que a gente vai lá na... Aí, se estiver muito irritante, também pode tirar um pouquinho pra cá. Né? Isso aqui também tira um pouquinho do abafado, se virar pra lá. Tá? Então, o que vai usar é só esses três, então. Praticamente, né? Isso. É, gravemente agudo, né? Gravemente agudo e o volume. E o volume só. Tá? Eu acho que o vídeo, o quê? Geralmente, já vem mais ou menos tudo, é... Mais ou menos na mesma equalização. Então, geralmente, assim, não vai fugir disso, eu acho. É. Talvez o CD, quando grava alterando o tom, essas coisas, ele fica um pouquinho mais abafado, um pouquinho mais, né? Então, aí, talvez tenha que regular aqui, né? Você olha assim, né? Muito botão, né? Nossa, o que que vai fazer com esse botão? Tá perdido, né? Mas, na verdade, já tá... É que, como não tem cambalaxa, você já ficou tudo certinho aí, né? Como não tem cambalaxa, já... No meu caso, ela coloca tudo num só, assim. Três e um. Aí, separou tudo, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E com o som de Asado e Ayunta, né? Tocado ali pelo Mário, estamos encerrando a nossa visita aqui com a instalação aqui dessa sonorização para o ensaio deles aqui. E se você gostou desse conteúdo, ou te agregou de alguma forma, deixa um joinha pra mim, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que eu postar no canal. Compartilhe também com seus amigos e inimigos para que o conteúdo possa chegar a quem possa interessar pelo assunto. Ok? E esse vídeo vai ficando por aqui. Sempre agradecendo a sua audiência e o seu carinho. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.